Bom dia pessoal, good morning! Bom gente, agora a gente vai pra segunda perna da nossa viagem Agora a terceira, já que a gente fez Etiópia sem querer, mas segunda perna da nossa viagem A gente vai pra Singapura, a gente fica no total de 5 dias lá, 4 dias e meio E depois a gente volta pra Itálândia, mas pra outra parte da Tailândia sem ser Bangkok Depois a gente vai pro Vietnã e depois termina a viagem em Bangkok de novo Meu Deus, que susto! Chegamos em Singapura, gente, finalmente Dizem que aqui é o aeroporto mais moderno do mundo Então vamos ver o que é isso mesmo Por enquanto é de boa, não vamos nos animar A gente vai encontrar nossas irmãs e agora também que a gente vai ficar com duas amiguinhas em Singapura Amiguinhas é bichinhas, tá gente? Não é feminino não, tá bom? A minha tá aqui também, não é não, droga E aí gayzinhas, tudo bom? Gente que demora desses dois E aí gato E aí Como estamos? Tchau, tchau 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 Olha só Olha só O dia não tá dos mais bonitos mas dá pra dar umas vibe aqui É porque tem uma névona, parece assim, né? Tá meio nublado, mas dá pra dar umas vibe e tirar umas fotos belíssimas Essa aqui tá querendo roubar meu brilho Sai do meu gabinete, demônio Tchau, tchau Ah, bom dia, bom dia people Confesso que ontem eu fui um pouco negligente Não filmei muita coisa, a gente tava tentando aproveitar ao máximo esse hotel aqui Porque a gente vai ficar um dia nele Então né, metemos várias fotos, fizemos várias coisas no hotel Ontem, depois que a gente saiu da piscina Que a gente ficou até bem tarde da noite A gente, que a piscina só fecha 11 horas, a gente tem que ser expulso de lá Porque né, já que a gente tá pagando então, né? Vamos aproveitar Depois que a gente saiu de lá, todo mundo se arrumou Eu, o Lucas e os meninos E fomos pro cassino Eu nunca tinha estado no cassino E o cassino daqui é sensacional Infelizmente eles não deixam filmar lá E eu não queria ser expulso Então eu não filmei, nem tirei foto nem nada assim Porque eu queria aproveitar um pouco E foi a minha primeira vez lá Perdemos um dinheirinho pouco, mas perdemos Porque a gente também não queria arriscar muito grande, né? Mas muito interessante, o cassino enorme Uma arquitetura sensacional, a decoração, tudo maravilhoso Tinha bebida de graça, suco, café, água Então o que a gente perdeu em dinheiro A gente deu de prejuízo pra eles bebendo esse tanto de coisa Acabou que eu não mostrei pra vocês o quarto que a gente está, né? Vou mostrar agora Mas sabe que agora a gente já tá bagunçado, né? A gente acabou perdendo a hora Porque a gente foi até no cassino muito tarde ontem Então a gente tá só... Estou esperando o Lucas pegar um café pra gente Pra gente tomar aqui no quarto E ir pra... Pra piscina rapidinho Antes da gente ter que ir embora E... Vou mostrar pro quarto pra vocês um pouquinho Só pra vocês terem uma ideia de como... De como que é aqui Bom, aqui é a entradita Eu não vou sair do quarto porque o cartão tá aqui E é uma preguiça Você já entra aqui e você já põe aqui, ó Main bathroom Que é a luz do banheiro acende, ó Uh, acendeu A gente entra aqui no banheiro Tem a piazinha Uh, tô de costunga É... Vazinho Nada demais Já estamos só no pobre Só tenho a costunga pendurada aqui É... Secando E um banheirinho Nada demais Você chega pra cá Uma área que tem os hobbies Pra gente usar na piscina Tem um cofre naquele... Naquele armário ali Tem uma chaleira pra gente fazer Café Um negócio de esquentar água Aqui tinha uns cafés Mas como... Ah não, a gente pediu pra repor Eles reporam Então quando o Lucas chegar A gente vai fazer um cafezinho E chega então a cama Com certeza já tá tudo bagunçado, né? Mas... A bad Tá tudo embaçado Porque a gente tava com o ar condicionado muito forte Gente, agora a gente abriu aqui E tá muito quente Então é por isso Mas basicamente aqui Né? Pararapá Pararapá Tudo muito chique Tem os... O negócio de carregar USB aqui Em todo lugar Você pode controlar Ó, 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 ó Quer ver? Ó, tá assim, ó Tá assim, ó Tá assim, ó Ó Uhuuu Babado de confusão, não é mesmo? Gente, a nossa vista é essa Tem um pouco de névoa De uma... Sei lá Uma... Parece que tem uma... Uma barreira branca de névoa Que é bem típica de Singapura Mas isso aqui a noite Fica... Babadeiro Garanta Tirei algumas fotos Vou colocar na tela pra vocês verem Ali onde tem o show De luzes Babado Então esse é o meu quarto, gente É... Eu vou continuar filmando A gente vai pra outro hotel A gente vai curtir mais a piscina Então vou fazer um videozinho com a GoPro Com o menino Que eu quero... Com os meninos que eu quero usar a GoPro E a gente continua a nossa aventura Em outro hotel de Singapura Mais tarde E a gente vai sair aqui pra ver as coisas Bom? Tipo Ok Tipo Ok Tipo Aqui Even adding Tipo Olha Em uma foto Tipo 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 Bom, gente, os tempos de riqueza acabaram. Agora é hora de entrar na realidade e sair desse hotel maravilhoso. E sentir saudades. Mas agora começou a chover, então a gente tem que ver ainda como a gente vai para outro hotel. Acabou. Acabou o quarto, é só isso. Mas, né, é a nossa realidade. People, chegamos na Chinatown e mais uma vez, mais uma Chinatown. Dessa vez uma Chinatown em Singapura ainda. A gente não viu a noite, né? A gente não viu a noite como é que é, mas por enquanto parece que a de Bangkok é melhor. Vamos ver. A gente vai dar uma rodadinha, procurar umas coisinhas. Cadê o Rodrigo? Já se perdeu? Ah, tá ali. Gente, mudança de plano. A gente não vai dar uma vibes na Chinatown hoje, porque a gente vai fazer isso no último dia. A gente só vai trocar dinheiro e comer, porque aqui comer é barato. Então vibes não. Não pode filmar muito porque já vou filmar de novo no último dia. Não pode filmar de novo. Gente, por mais de não estarmos mais despedados aqui, a gente voltou no Marina Bay. Porque aqui dentro tem, além de ter só o hotel, tem o cassino, como eu disse, tem o shopping. A gente veio visitar o shopping agora, porque a gente não teve tempo de visitar o shopping hoje, né? Tem até passeio de gôndola dentro do shopping. Onde é que essas demônios estão indo, gente? Calma. Bom, agora a gente está tentando achar o... Gardens by the Bay, que é onde a gente tem os flowerdoms, que é tipo umas flores iluminadas lá no jardim. Aqueles que teve o show de luzes ontem, pra gente tirar umas fotos lá. E mais tarde também a gente vai na roda gigante e tal. Agora hoje é realmente o dia mais turístico, gente. Agora a gente está aqui no lado de fora do complexo do Marina Bay. De novo, essa névoa branca estragando tudo, gente. Pelo amor de Deus. Ai meu Deus, está estourado. Está estourado. Vamos, sua louca. Que isso? Oi. Oi. Gente, a gente está indo pra onde agora? A gente está indo pro céu. Gente, esse negócio é tão grande que não cabe nem na... Nem consegui nem filmar um helio inteiro. Vamos lá, gente. Estamos aqui em Singapura. Vocês vão adorar esse passeio hoje. Oi, meninas. No vídeo de hoje... Não, 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 não. É verdade. Espero que já não... Estou com... Obrigado. Eu não consigo nem começar a descrever quão bonito é isso aqui. Puta que pariu, tá? Puta que pariu. Eu tirei algumas fotos e vou tentar colocar na tela pra vocês. Já estamos todos deitadinhos aqui, gostosinhos no azeite, gente, pra observar o show que vai acontecer daqui a alguns minutos. Então, estamos só esperando aqui. No momento tá tudo assim. Deixa eu só focar aqui pra vocês. Tá tudo bem gostosinho aqui, bem bonitinho. Mas daqui a pouco apaga tudo e começa tudo de novo. Hoje nós apresentamos Tales of the Moon. Então, pegue a sua parte, gravar os caminhos e divertir o show. Quanto é a filmagem? Não. Começar. Sua. 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 Amém. 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 Gente, o show de luz acabou agora. Como é que foi, gente? Gostaram? Babado e confusão. Mas parece que a gente tá andando faz... Oh, meu Deus, ficou que seguro. Parece que a gente tá na rua faz uma semana, de tanta coisa que a gente fez hoje. E agora a gente vai andar na roda gigante, que é o Singaporean Flyer. Eu tô ficando louca já. Tô cansada. Chega de turistar. A louca reclamando que tá em Singapura, né? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.